Oi gente linda, tudo bem? Pessoal do canal, obrigado por mais uma vez estar aqui e obrigado por todos os comentários, mensagens que vocês mandaram para mim durante a semana aí dos vídeos, tá? Algumas pessoas eu respondi que eram perguntas, outras pessoas eu apenas deixei um coraçãozinho e a minha forma de agradecimento. Jardim aqui, já precisando de muita manutenção, já chamei o rapaz para cortar essa grama, mas como estava chovendo ele não veio, e aí não está tudo tão bonito não, mas a gente sempre passei por aqui para ver como é que está ficando as coisas, onde vão ter novos, vai colocar novas plantas, mas vamos então para o nosso orquidário de Phalaenopsis, que é isso que vocês estão afim de ver, né? Olha aqui como estão essas primaveras, eu coloco aquelas para recuperar e aí quando elas florecem assim, aí eu muro esses vasinhos para o chão. Olha que lindas que estão, são as plantas, eu fiz um vídeo aí ontem com todas as minhas plantas floridas, olha essa brácia, uma brácia laranja, chuvinha de ouro bem bonita aqui, está aí nessa linda floração. Para esse lado muitas florações também de fal, olha, está numa época boa, né? de Phalaenopsis florescer, e a gente vai mostrando aí todas essas florações para vocês, e a gente passa aqui para conversar um pouco sobre como que estão as plantas, moro de cultivo, moro de cuidado, atualizando mesmo, né? E aí eu vou passando e respondendo algumas perguntas que eu recebo durante a semana, né? E o que me perguntaram, é por que as folhas nascem enrugadas, ou assim que nasce um brotinho em alguma orquídea minha, já vai apodrecendo. Uma das causas é a falta do cálcio, tá? Quando você usa o cálcio a cada 15 dias, ou então uma vez no mês, na folhagem das plantas, na raiz, no substrato, nas folhagens, isso evita com o que? Os novos brotinhos que estão nascendo, escureçam e morram, e também evita que aquelas que nasçam folhas enrugadas. Quando nasce folha enrugada, é falta de nutriente, tá? É falta de, tipo assim, aqui ó, está vendo? Quando nasce uma folha assim, ó, ela está precisando que você ponha um cálcio, um magnésio aí, para que isso não venha a acontecer. Outra coisa que quando me perguntam, ah, quando a falinópolis vem com a haste floral muito pequena, geralmente são plantas de primeira floração. Às vezes você comprou uma planta que não estava florida, e ela não floresceu ainda, então ela vem com uma hastezinha bem pequena, que é planta de primeira floração. Então a haste vem pequena. Outro fator também que pode ocasionar que a haste venha pequena, é o caso, a falta de adubo, porque muita gente tem orquídea e acha que não precisa adubar, mas precisa adubar sim, tá? Porque na sua casa, não é como na natureza, não tem nada que faça com que essas plantas recebam adubação. Então qualquer tipo de adubação, você é obrigado a colocar. Pode ser orgânica, pode ser química, mas tem que adubar, tá? Não adianta só colocar lá, ela vai florescer, ela vai enraizar sem adubação, vai. Mas para ter um caixa assim, ó, de flores, tá vendo? Cachos enormes de floração, precisa ser adubada para poder dar esse monte de florações. Outra pergunta aqui, por que as minhas farinopes sempre tem muito fungo, sempre tem muito acro, sempre tem muita coxoneira? Isso são pragas. Pragas e pragas, o próprio nome tá dizendo, não tem como eliminar. A gente a vida inteira vai ter como combater. Como a gente combate a questão do fungo? Passando um pinho sol, passando um lisoforne, passando um enxofre, né? Uma vez por semana, um enxofre uma vez por semana. Cuidando aí na questão de muita umidade no vaso, o substrato tem que ser bem drenado, porque a questão de muita umidade também traz fungos, traz coxonilhas. Pra coxonilha, você tem que tá passando um colosso pra matar a coxonilha, e aí já mata diversos tipos de coisa. Mata ácaro também, mata coxonilha. Então usa o colosso, usa um pinho sol, usa um lisoforne nas suas plantas, uma vez por semana, algum desses itens aí. O enxofre também, porque o enxofre, além de ser inseticida, ele também faz parte da adubação, a planta precisa de enxofre pra florescer e pra crescer. Então, precisa tá passando isso aí. Esse tipo de adubação, esse tipo de defensivo, nunca são pra passar nas flores, tá? Sempre na folha, sempre no vegetal, sempre nas raízes. Não precisa ficar passando nas flores, tá bom? E a questão, por que as plantas não florescem também, é a questão da luminosidade. As falinopes gostam de estar em um ambiente protegido, mas isso não quer dizer que não tenha muita luz. O ambiente está sempre com muita luz, com boa aeração. Elas não gostam de vento direto nelas. Tanto que eu desativei o meu orquidário lá, coloquei umas plantas, só vou voltar com falinopes lá, quando as plantas estiverem grandes. Mas, assim, não pode ficar muito corrente de vento em cima das falinopes, porque desidrata muito rápido as folhas, tá? Então, mas sempre tem que estar em um ambiente que tenha bastante luminosidade pra que elas podam florescer. São plantas que não podem ficar no sol direto, não podem ficar no sombrite abaixo de 80%, porque elas se estressam muito com a questão de alta luminosidade. Então, bastante luminosidade, mas protegida pra que o sol, a iluminação não seja a iluminação direta em cima delas. E isso vai favorecer aí o enraizamento, o crescimento e, consequentemente, a floração. Outra questão é a diminuição do número de flores, né? E também o tempo que essas plantas levam pra florescer. Gente, se você tem uma arte floral e você corta só a pontinha, então, rapidamente, ela volta a florescer. Porque esses nozinhos aqui, ó, eles começam, esse nó aqui onde tá o meu dedo, ele já começa a bifurcar e dar novas floradas. Mas, se você corta a arte floral, você vai ter que esperar, no mínimo, aí uns seis meses pra ter novas florações. Então, não é culpa da planta, é culpa sua que você está cortando essas plantas. Então, mantenha a arte floral o máximo que você puder. Se a sua planta estiver saudável, mantenha a sua arte floral, que sempre vai vir, assim, ó, novos botões e você sempre vai ter florações. Se o seu orquidário já tá bem florido, então você pode cortar algumas artes, mas nunca elimina todas, porque você vai ficar sem flor. Então, um orquidário sem flores não é um orquidário muito bonito. Eu sei que a gente cultiva só o vegetal, a gente sempre fala bem do vegetal, mas mantenham as suas artes florais. Pra quê? Olha, pra que nasçam bifurcações e saiam novas florações, tá? Pra mim, saindo uma ou duas flores já tá ótimo, porque quando você mantém uma arte floral, a arte floral, ela vai bifurcar e dar novas florações, mas isso não impede que saia uma arte floral nova. Então, quando vinha uma nova arte floral, você elimina a arte floral anterior. Mas eu nunca sou a favor de cortar a arte floral. Uma das coisas também que eu não gosto de cortar a arte floral, porque delas saem cakes. E se você quer ter mudas de falenopsis, das falenopsis que você já tem, nada melhor do que você deixar sair um cake. E o cake vai sair aonde? O cake pode sair na base, tá? da planta, mas geralmente o cake sai na arte floral, ó. Então aqui com a mini fá, ó, mantive a arte floral. Olha o cakezinho saindo aqui, ó. Na ponta da arte. Então, quase todas as falenopsis vão sair cakes na ponta da arte. E se você corta essa arte, o que acontece? Você não tem cake. Então não reclama com a planta que a planta não tá te dando cake. Se você tá cortando a gema que vai sair o cake, então deixa essa planta com a arte floral. Porque se ela tiver com a arte floral, ela vai te dar ou novas flores ou novos cakes, novas mudinhas pra vocês aí. Para de cortar a arte floral, tá? A arte floral não é cabelo pra você tá cortando toda hora. Não é uma coisa que se recupera logo. Então, mantenha a arte floral aí pra que você tenha florações e cakes, tá? Então essas foram as dicas de algumas perguntas que me fizeram essa semana. E eu tô aqui passando pra vocês. Logo eu venho com mais vídeos, né? Porque eu gosto muito dessa interação. Gosto muito de fazer vídeo. Gosto muito de estar aqui conversando com vocês. E daqui a pouco, talvez, hoje eu mande mais um vídeo aí. Então, curtam, se inscrevam, compartilhem, divulguem, ajudem esse canal a crescer, tá bom? Olha lá quem tá ali querendo entrar nessa piscina. Você tá aqui, meu amor? Você tá querendo entrar aqui? Se eu disser que pode entrar, você quer entrar? Pode entrar. Pode entrar. Você quer entrar? O papai deixa. Vai lá, vá. Vai lá que o pai deixa. Vai lá. Entra lá. Pode ir. Como é que você faz pra entrar aí? Pode ir. Você quer ir? Não quer não, pai? Se quiser entrar, tem que ser agora, porque tá sol. Gente, olha esse dentro do abrogatum. Então é isso, gente. Faça essas dicas, tá? Adube suas plantas, cuidem aí na questão das pragas, porque se você não cuidar, elas vão morrer, elas não vão florescer, elas não vão ficar bonitas. E não adianta pôr o olho gordo nas minhas plantas não, tá? Comecem a cuidar as de vocês, que aí vocês vão ter bastante resultado. Você vai ou não, meu filho? A vontade tá grande, né? É, papai. O pai leva você depois, viu? Olha, gente, as miltonias saindo aqui. Coisa mais linda, você vir no orquidário e você ver flores, né? Tipo, eu tô meio que realizado, porque eu nunca vi tantas flores aqui. Olha. Mas é isso. Fiquem com Deus. Eu só abençoe vocês. Deixa ele ajudar aquele menino, porque senão ele cai dentro do negócio. Tira o chinelo, pai. Tira o chinelo. Tira o chinelo. Tira o chinelo. Pronto, senta e vai. Oh, meu Deus. Como é que a pessoa... Tira o chinelo. Como que a pessoa gosta de água desse jeito? É, mano. Pode ficar na ponta, não, senão você cai pra trás. Olha as falenópsis, pai. Então, tá bom, pessoal. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Tem jeito, não. E até o próximo vídeo. Vai ficar aí o dia todo, meu amor? Ah, cara de safado. Era só isso que você queria, né? Ficar aí dentro, né? Até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo, pessoal.